Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu vou mostrar um serviço que é a instalação de vasos, entendeu? De toalete, que é vaso sanitário aí no Brasil. Então é o seguinte, esse serviço você pode ganhar de 150 a 200 dólares em apenas uma hora você instala, dá para instalar tranquilo, em uma hora de serviço, entendeu? Então vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como instalar um vaso sanitário aqui nos Estados Unidos, ok? E aí Vou mostrar para vocês um pouco aqui Convidar vocês a caminhar E aí Pessoal, como eu vim, o vaso sanitário, hein? Vem assim, deixa eu pegar aqui a faca para nós, deixe-me enchar. Pode trabalhar, galera. E aí vamos tomar uma vitamina Vitamina aí, ó. Todo dia tem que tomar uma para ver se... Ah, é bom. Tá bom. Então vamos aqui Que é o vaso sanitário, né? Ah, é bom. Ah, é bom. Então vamos aqui, que é o vaso sanitário, né? Ah, é bom. Fio, ó. Ok. Fio, a cera. 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 E você tem que fazer essa faixa. E aí, vamos lá. E a tampa. E aí E aí E aí E aí A tampa E aí E aí Bora Vou fazer Vamos colocar aqui Olha aí Ok Vou colocar aqui para não Cair o lixo para dentro Olha aí Para fazer isso Vamos ver Ela aumenta 3 para 1 Essa só veio com 2 Colocou aqui Vou colocar silicones aqui Colocou Colocou aqui 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 Pronto, é Já está no ponto aqui Ok Agora eu vou Vou limpar aqui Já para vocês que não tem bicho de sete cabeças É de uma cabeça só Ok Então Agora eu vou Vou limpar aqui Olha como é massa aqui Porque aí no Brasil Enfia o parafuso no chão, aqui não Nessa parte aqui Já tem o parafuso, entendeu Já tem o parafuso aqui Nessa base Deixa eu puxar esse Esse parafuso aqui para cima Entendeu Então Então Fica bastante Fica legal, entendeu Olha aí Olha aí Essa aqui Olha o A parte que veda Vou pegar uma coisa Para poder aqui Para o meu pai Deixa eu ver Minha coisa suja Esqueci ontem Vou tirar aqui Vou tirar aqui Vamos para ali que acabou de ficar legal, né? Isso aqui tudo é lixo, galera, tudo é lixo, nada se aproveita, tudo joga fora. Vou colocar a cera nele, para ver como é que ele vai ficar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui, para vocês, vamos comprovar a sanitária bem que tudo, ó. Vou mostrar para vocês aqui. É até que eu estou dizendo com um F, não, tá? Não, 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 não. É só aqui. É só aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E aí que aqui veio as duas tampinhas. E aí que eu guardei as duas outras, eu vou usar os parafusinhos. Porque não veio os parafusos aqui nessa caixa não, ó. E aqui está dizendo que tem, tá vendo? Dois parafusos, ó. Mas não veio, ó. Mas não veio. Então, vamos usar esse daqui mesmo, ok? Ok? Então, vamos, vamos agora, tirar o vaso. Ah, tá aqui, ó. Os parafusos estão aqui, ó. É. E eu acho que eu vou usar eles. Parafuso novo, tá vendo? Então, ele é mais, mais prático, né? Aquele colocado aqui, ó. Aí aperta. Então, vou tirar a cera aqui, ó. Opa! Vem aqui, galera. Bota a cera bem no meio. Ok? Solva a calça que está caindo. E vem aqui, ó. Tá vendo? Faça ele, ó. Deixa bem sintonizado, bem na... Deixa bem sintonizado, bem na... Mais alto. Pode continuar. Vamos lá. Assim... Vou tirar a calça. Ficou seu aberto. Pato. Entrói, tchau. Pato. 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 Coloca assim, coloca a roelazinha no meio, que é para sustentar legal, entendeu, você pode pegar isso aqui, tem que trocar o parafuso aqui, o parafuso aqui, quando a gente corta, e eu não queria trocar sabe, aqui é tudo lixo, é proibido guardar nada do antigo, tudo lixo, banheira tudo lixo, então, agora vamos conectar aqui, aí ó, conectar a mangueirinha aqui né, vou deixar essa mangueira velha mesmo, certo era botar uma nova, tem prazo de validade e aí Vamos lá. 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 A louca trocar um vazio sanitário desses. 150 dólares. Dá pra você. 150 dólares. Então você tem. Dois vazios desses por dia aí. Tá de boa, né? Ok. 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 Ok, aprumou aqui ó, aprumado assim, apertou aqui, apertou aqui, pronto, e ali é daquele que desce devagar, tá vendo? Vamos dar aquela pancada, prum, pronto galera, aqui dá ponto, só vim botar o Baseball, ok? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comente, compartilhe, e outra coisa, se vocês quiserem dar alguma dica de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, vocês, vocês digam que eu vou procurar fazer, entendeu? Afinal de contas, eu faço vídeo pra vocês, entendeu? Não é o que eu gosto de fazer, eu mostro meu dia a dia, todos os dias eu tenho um vídeo no canal, as vezes tem dia que eu não posto, entendeu? Porque o corre corre é grande, ontem mesmo foi um dia que eu não postei, mas se inscreva no canal, deixe seu joinha, comente, compartilhe, dê ideias, entendeu? É crítica sempre bom, porque é o seguinte, uma crítica constrói, entendeu? Mesmo quando a gente não gosta de ouvir, mas é besteira, a gente que é público tem que aceitar, entendeu? Nem tudo que a gente faz agrada a todo mundo, mas obrigado, entendeu? Assista, compartilhe, deixe seu like e vamos que vamos! Fiquem todos com Deus, obrigado e até logo!